Música Bem-vindo ao meu programa Mundo Jotetun. Hoje, a minha oferece vai te dar informações importantes quando o mundo acontece durante a semana. E agora, a primeira notícia. Música Presidente Mético critica apoio militar Rússia e Estados Unidos da América e da Ucrânia. Presidente Mético Andrés Manuel López Obrador critica Estados Unidos da América nebefou assistência militar da Ucrânia na Ola Lózica, no Suzere, Macaspa, Washington, ato dedica recurso baraclitã onde ajuda na nação Síria e América Latina. Nosso é o que queremos. Que é o mais irracional que pode haver. López Obrador cleurona rússia para Estados Unidos da América atofou fundo barac rode a ajuda do desenvolvimento econômico e a América Central no Ija Caraíbas atofacilita a pressão migratória do Síria. Durante a conferência em prensa, López Obrador critica o Congresso dos Estados Unidos tambalá liberta fundo da região, uma local referência para a disputa Ija Semana Cotuc com a lei provisória do financiamento nebe na fata em ajuda à Ucrânia. Líder esquerdista López Obrador Hateten mete com a fata em neutralidade para a FUNO na crítica à ajuda militar ocidental para Ija Kiev. Nemos apela a ONU a ato a negociação para a paz onde já colocou o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Presidente da Ucrânia, Hattete, cooperação com a União Europeia importante atomenal FUNO. O ministro de Negócio Estrangeiro, Rússia e União Europeia, Ija Kiev, Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, Hattete, Ucrânia e a vitória FUNO com a Rússia dependem da cooperação com a União Europeia. Zelensky espera que a Ucrânia no mundo tomou bem-se com o confronto, mas a Ucrânia e a vitória dependem diretamente da cooperação com a União Europeia. E a perna no chucrina talvez... a oportunidade de quitar a Rússia e a adapta a Turitânia, a pressão conjunta. Para a Ucrânia e a Europa, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev não depende mais da assistência militar do Oeste, Ija Kiev. Desde a invasão de Bolsia e Rússia e o fulano de fevereiro, eles se tornaram a Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. A Ucrânia é em catec, segundo o critério da União Europeia, Ija Kiev. no Carabac. Há uma situação dramática que se é deslocada em Syrah e em Nagorno, no Carabac ou em Lourão. Há uma nova falha, há um apelo para o diálogo entre a Azerbaijão e a Armênia. Há esperança catar, discussão entre partes de Syrah. Há apoio que a comunidade internacional se promove acordos e de acordo com a crise humanitária. Há promete há uma oração para a vítima de Syrah, que se explose a combustível basicidade este panacar. A venuta na imprensa da cidade de Sepanikert. Ter dado as suas Nações Unidas, refugiado Syrah, o Rio de Janeiro, na cidade de Armênia, desde a Operação Militar Rússia e a Azerbaijão, há um controle de Nagorno, no Carabac, enquanto em Marihum-Barihum sofre durante o rasbarak nelaran, também engravamento do bote e da fronteira. A Austrália votação antecipada para o próximo referendo a Austrália, quando bem-diz, nasceram em direito, a Hounia e a residente de Sydney, a terça semana, não dá-da-da-da-da-da votação antecipada, lo que é o nome do Estado no território roto. Voluntários que se campanha sim ou não, faz panfletos e o domatão centro-votação, bem-diz, cidadão, toma-vota. Mas que apoio para o referendo a Rússia, ter votação essencial, o que se guarda, maioria votante, será a cara que vota não, para o referendo, nem se fosse, e a Laurence Sanolora Senhat, fula no outubro. Ter acordo, o que se analista político, especialista anti-desinformação, que a divulgação da informação, não bela-los, contribui para falta de apoio, para a voz. AAP Fake Check, Unidade e de Rússia Austrália Associated Press, foi saída na controlo, se anulou recém, quando o referendo inclui declaração falsa, que a propriedade não é uma privada, se reta ameaça, o que se fosse o Parlamento. Alteração da Constituição, dificilteis, não é de referendo o alo, mas que acontece, desde que tem reunido, atosia e ida, bem-vindo a nação, não é de hoje. Proposta tem que reta a maioria voto, e a nação larga tomada, não pelo menos o Estado-Hado, o que o Estado nem tem que fazer apoio, para a alteração. Incêndio florestal atinge a Austrália, enquanto condição clima aumenta manas. Incêndio florestal atinge a Estado-Victoria, Austrália, na Autoridade Cira Alerta Emergencia, e a parte New South Wales. A Autoridade Bombeiro Cira Hatete, e a terça semana, e a parte Leste Região Gippsland, Estado-Victoria Nian, causa Rússia Nembode, que o incêndio aumenta, e a raia de cinco hectare, Rígido Nianul, no Equipe Bombeiro, que o membro, que o cicatrizito, é feito o acontecimento. Prevê, que a condição, que a mudança, na lei, se a Victoria, e a ver, mudança, que a ajuda, a mata incêndio, mas, que, que provoca inundação, filha, fale. Condição humanas, não marran, a Autoridade Nova Gales Sul Nian, Bando Sul Nian, e a área Estado Nian, inclui Região Gréter, Sidney. E a terça da der, incêndio, no Beatinzi, Hamuto, qual o nulo, recém rua, e o Estado Larantouma, no Ihabalo, Sidauxura. Prêmio Nobel Física, Tinang Rihuruaru, no Recém Tolo, atribuído para cientista Nantolo, deve estuda, con a dinâmica, eletro-enginian. Cientista Pierre Agostini, Ferenc Krauss, no Anne El-Juiliar, e a Lauren Terz, semanane, Hamuto, coadíssimo, premio Nobel Física, Tinang Rihuruaru, no Recém Tolo, tamba use impulso na Roma, no estuda, o comportamento eletro-enginian. The Royal Swedish Academy of... Academia Real Baciencias, Suecia, de Sidi, atribuído premio Nobel Física, Tinang Rihuruaru, no Recém Tolo, e a parte, nebejane, samba, Pierre Agostini, e a Universidade de Estado, hoje, Estados Unidos, América. Ferenc Krauss, e o Instituto Max Planck, e a Ótica Quântica, garantiza Ludwig Maximilian, Universidade München, Alemanha, no Anne El-Hüller, e a Universidade Land, Suecia. O método experimental, deve ser impulso, e a Roma, no Hato Segundo, o estudo dinâmico, eletroes, e a Materia Sira, of Electron Dynamics, e a Mater. E a Sira, anuncio, órgão nebe, for Premio ATT, serviço, se triou, for ono, a humanidade, instrumento, fom, ato, explora, mundo eletrónico, e a atom, no molécula, sirene laran, for aplicação, a nesana eletrónica, no diagnóstico médico. Premio nebe, a lo que ietina nida ne, aumenta pa coroa, Suecia, milião sanularece nida, atribuiu-se, Academia Real da Ciência da Suecia. Física, no dar segundo Nobel, nebe, atribui iha semana ne, hafuén, cientista húngara, Kathleen Carricko, no colega, o siu norteamericano, Drew Weissman, manan Premio Medicina, hodihalo, descobre, molécula, ARNM, nebe, lo que dala, pa vacina, covid-dezenove. Taiwan prepara an, hodihasoru, tufa un koinu, nebe, se moso, hodudan no animbot. Taiwan fosai, avizu iha terça semana ne, antes tufa un koinu, moso, acompanya hodudan no animbot, iha parte sul, no leste. Tu ir autoridade, meteorologia local, hodan, hodun, intensidade, dimakás, se moso, iha aree foho, iha pintung sul, no mos, iha taitung, no hualien, iha costa leste. Empresa local, balo, takasedu ona, desde segunda ne, no ta siibumbara, iha parte sul, ilha nyan, tako ona, hodihanticipa tufao, aviang, no feri balo, iha ilha, periféricas, Taiwan, cancela, relaziona, animbot. Nação Cira, compromete, contribui, o sambilhão, sanul, resenrua, atuhalo, proteção, bacoral, siibumbara, se assegura investimento público, no privado, hoditulun, conservação, no restauração, ecossistema coral, nebe sustenta, quase ricossoen, hos e ta siinian, iha mundo, no emabilhão, idearecin. Recife coral, sira hatete, pressão, nebe bot, tampa poluição, ta siinian, nebe aumenta, macaz, hoditemperatura, hos e ta si sai, hodit estragamos, paisazen, ta siibumbara, Organização Iniciativa Internacional, Recife Coral, lança, e retina, reunida, atucia, se anulurecinat, no agora, nação, membro, sira, hamoto, hatnulurecin, lima, objetivo, si organização, refere, macacarek, atu, garante, futuro coral, iha ta si, alemanha, proteste, envolvimento, nato, iha conflito, entre rússia, na ucrânia, rafon, celebro, loron, unidade, alemanha, iha loron, tolu, fulang, outubro, manifestante, sira, halo, protesto, iha base militar, nato, neoin, iha calcar, iha parte sul, alemanha, rode contra a aliança militar, nebejamos, tensão, entre rússia e ucrânia, manifestante, sira, atu, sira, oposição, ba, política, confrontação, militar, rússia e nato, no russo, atu, rapar, envolvimento, iha conflito, rússia e ucrânia, manifestante, sira, mos, protesto, contra a militarização, iha europa, non atu, rabelar, iha parte leste, desde conflito, rússia e ucrânia, mosso, nato, hameti, on, iha desenvolvimento, militar, iha fulenzuño, tine, nida, ne, no bloco, ne, halau, exercício, voltlio, ba, força, aereo, ho, centro, comando, nebejari, iha calcar, manifestante, sira, preocupa, on, con, ba, presenza, nato, iha calcar, no, iha, ne, beli, lori, cidad, de, refeire, ba, iha zona, conflito. amihili, ato, manifesta, iha, ato, controla, força, militar, iha, alemanha, tambai, ema, alemanha, preocupa, con, abai, envolve, iha, funo, centro, comando, iha, husi, nato, localiza, iha, calcar, amihusu, ato, ha, para, quedas, fornecimento, kilat, ba, ucrania, no, ahu, quedas, discussão, da, men, yan, la, iha, manang, nai, iha, funo, laran, iha, loron, neve, hanesan, iha, cidad, sira, hanesan, berlin, hamburg, no, dresden, contra, envolvimento, nato, iha, conflito, rusia, ucrania, no, husi, goberno, alemanha, ato, ha, par, foquilat, ba, ucrania. Ida, nema, kruhan, husi, programa, Mundo, hotetum, ita, soru, malu, vilafali, iha, de sauntui, romai, adeus.